Do meu amigo e poeta João Andrade, livro de palavra. Poema Cada Dia Cada dia eu nasço um pouco menos que da última vez. Não tardará eu me parir, livre do veneno da solidez. Cada dia eu faço em mim da solidão uma porta aberta. Ontem eu fiz um verso. Um dia nascerei poeta. Bravo, bravíssimo, querido grande poeta João Andrade e amigo. Beijos e flores.